Olá zumbis de cargo, olá zumbias de carga, eu sou Otávio Uga, este aqui é o Super 8 Yoshi. Olha mais um filme original Netflix chegando na área. E a bola da vez é um terror dramático apocalíptico com zumbi baseado num curta-metragem. Se interessou? Então, se embora. Por que animais não viram zumbis, exceto nos filmes do sci-fi? Usar zumbi de carga seria trabalho escravo ou crueldade com animais? Morto-vivo tá mais vivo do que morto ou mais morto do que vivo? Tudo isso e muito mais... agora! No interior da Austrália, um pai infectado com um vírus zumbírico tem uma capacidade intelectual limitada, mas faz de tudo pra conseguir salvar a filhinha bebê no meio de um apocalipse zumbi. Mesmo que pra isso ele tenha que se fazer de burro de carga com a bichinha nas costas, até achar alguém mais capacitado pra cuidar dela. Eu achei Cargo ou Carga um filme tão simpático, mas tão simpático, que eu queria ter gostado mais do que eu realmente gostei. Não que seja ruim, mas é que com tanta obra por aí sobre pessoas tentando sobreviver a um apocalipse zumbi, fica cada vez mais difícil ser tocado ou ainda mais difícil ser surpreendido. O curta-metragem no qual esse longa se baseou foi muito mais efetivo por causa da sua objetividade. Ele é direto, certeiro e dá um belo socão no nosso estrombo. Então, os responsáveis pelo curta acreditaram ter nas mãos uma ideia que poderia render um bom longa. Mas essa premissa do pai tentando salvar a bebê foi suficientemente diferente pra dar o recado em sete minutinhos. Se os cineastas apenas esticassem isso, o resultado seria anêmico. Então, eles tentaram se garantir através de um road movie introspectivo de sobrevivência. Funcionou? Bom, o produto final não consegue entregar mais do que um episódio filler de The Walking Dead. Ou seja, aqueles episódios de meiota de temporada esquecíveis e que só servem pra encher linguiça. O problema não tá no enredo. Ele poderia funcionar muito bem, mas precisaria de mais substância. E ou elementos pra o filme criar uma identidade própria e se distanciar dessas trocentas obras do gênero. Precisava ir muito além dos pequenos elementos que esse longa tenta introduzir. Sim, porque pouco adianta ambientar o filme no interior da Austrália se, no frigir dos eggs, o lugar não é muito diferente do que a gente tá habituado a ver. Pouco adianta mostrar os infectados brincando de tatu com a cara enfiada na terra, ou precisando hibernar, se isso pouca ou nenhuma utilidade tem na trama. E pouco adianta inserir povos nativos aborígenes se a participação deles é desconexa, desinteressante e praticamente sem função narrativa. E se o fato dos infectados aqui têm à disposição um contador de 48 horas pra saber quanto tempo ainda tem de vida, ajuda nessa questão de dar personalidade ao filme, e até tem bastante utilidade na trama, ao mesmo tempo, talvez isso diminua o suspense. Afinal, enquanto ainda restar tempo, a gente sabe que a pessoa vai estar de boaça e não vai representar risco algum a ninguém. Não há aquela tensão de que, a qualquer momento, a pessoa pode se transformar e dar aquela biloura escabrosa. Ao meu ver, e que eu me lembre, o único elemento novo que realmente foi bem utilizado e funcionou foi a gelatina de laranja melequenta que os infectados secretam por tudo que é buraco da cara. Isso ajuda o terror através da imagem de degradação física e também porque nos provoca nojo. Só que, claro, esse mero acerto não basta. Tá bom, mas então você quer dizer que o filme é ruim? Novamente, não. Com isso eu quero dizer que o filme é lugar comum. Tentou inserir novos elementos, mas eles não foram suficientes. Só que, tudo isso podia facilmente ser ignorado se a trama fosse mais única. Mas não é. A premissa do protagonista agindo naquelas circunstâncias, com aquela motivação, é até peculiar. Mas a trama, ou seja, como essa premissa se desenrola, aí não. Ela jamais consegue se afastar satisfatoriamente das diversas convenções do gênero. E a gente sabe muito bem que uma boa premissa não faz um grande filme, né? Como diria o filósofo Clóvis... O inferno tá tão cheio de boas intenções que até o diabo tá mandando de volta. E olha que o filme até começa bem. A partir de um ponto mais ímpar, pois a gente já pega a história no meio. Após a infecção ter rolado solta. O roteiro, sabiamente, não se preocupa em explicar. Pois ele tá muito mais interessado no drama do instinto de proteção familiar do que na zumbizada em si. E nesse início, através de um ritmo mais contemplativo, mais calmo. A direção consegue plantar na gente aquela aflição de que alguma merda vai acontecer a qualquer momento. Porque tá tudo sussa demais. Mas então, infelizmente, o filme começa a colecionar clichê. A começar com aquele que tira o filme do marasmo inicial. Aquele clichê em que sempre que tá tudo ótimo, alguém vai lá e faz cagada. Ah, mas se não fosse isso, o filme não aconteceria? O problema não é o que acontece, mas como acontece. O roteiro tinha milhares de opções. Mas opta por uma das mais óbvias. E que irrita o espectador ao invés de aproximá-lo dos personagens. Qual foi a opção do roteiro? Burrice. Do jeito que foi mostrado, chega a ser ofensivo pro público. É só o início do filme e o personagem que a gente vai ter que acompanhar durante uma hora e meia faz uma garoteada atrás da outra. Mas ele se mostra tão despreparado que chega a ser difícil comprar a ideia de que ele tenha conseguido sobreviver por tanto tempo em meio a uma infestação zumbi. Em um momento, o compadre começa a gritar com um zumbi achando que se tratava de humano. Mas sério? A essa altura do campeonato, tu não sabe reconhecer a diferença? E infelizmente, isso era só o começo. Por mais que eu quisesse sentir o drama, eu continuei sendo tirado do filme graças a um significante número de clichês e coisas sem sentido. São estupidezes, autossacrifícios, relações implausíveis, planos de fuga que não obedecem as leis da física. E zumbis que só decidem ser agressivos quando o roteiro precisa. Martin Freeman é um bom ator, mas ele tem um vício de interpretação que em comédia pode até funcionar, mas em drama... É quando ele reage a algo escapando o olhar pra um ponto fixo. E aí depois ele fala. Aqui, vamos ser justos, ele até que fez pouco. Mas assim, de verdade eu gosto dele, eu acho que ele tem bastante carisma. Embora aqui ele esteja bastante apático. Mas é apático de um jeito que não ajuda o nosso envolvimento emocional, que já não tava bem das pernas. E olha que esse vínculo era pra ser o grande e forte do filme. Mas não, cargo carece de emoção. São personagens pouco interessantes e sem desenvolvimento, fazendo escolhas bobas. A subtrama da garotinha mesmo é muito mal explorada. Precisava de muito mais atenção do roteiro, mas é apresentado através de cenas desconexas, sem propriedade e que não conversam bem entre si. E então, por causa disso tudo que eu falei, o filme enfrenta uma maior dificuldade pra se conectar com o público. Mas, felizmente, o que salva cargo de ser um fiasco e ter alguma substância a ser apreciada, são alguns momentos tensos. O uso de uma trilha sonora mais discreta também é muito bom. E, principalmente, a opção da dupla de diretores em abordar o tema de uma forma menor. E manter a narrativa até o final de uma forma mais intimista, com um ritmo mais calmo. E ainda assim, conseguir prender a nossa atenção. O tempo do filme definitivamente foi o que mais me agradou. A forma como, mesmo sem correr, ele consegue imprimir urgência. Eu simpatizei e até gostei do que vi em cargo, mas foi uma experiência bem mediana. A ideia é boa, mas não consegue ser um grande terror, nem um grande drama, nem traz grandes reflexões sobre raízes e origens, como pretendia. Acaba sendo um filme bem em blasé e que nunca alcança o potencial que gostaria de ter. Vale conferir, afinal, tá disponível na Netflix, mas dificilmente você vai lembrar do que viu em alguns poucos anos. E esta é a minha reação ao filme. E tu, concorda comigo ou discorda de amigo? Já sabe, né? Deixa aí nos comentários. Pessoal, muitos de vocês pedem pra eu fazer vídeo de filmes menos recentes. Eu vou fazer, mas apenas quando o canal chegar a um milhão. Não, não é uma promessa, não é uma meta, não é nada. É porque aí o canal vai ter um tamanho suficiente pra eu lançar esses vídeos mais frios. Quero dizer, com temas mais frios e não com temas em alta. O canal tá crescendo, tá bacana, tá no ritmo legal, tô sem pressa. Pra mim, o importante agora é que vocês realmente assistam aos vídeos que eu lanço por aqui. Eu vou voltar com as listas, eu vou voltar com os outros quadros de piores, 32 erros. Mas aqui, como vocês já viram, faço bastante crítica. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, eu vou compreender se você não quiser mais continuar inscrito no canal. Mas, se você gosta, eu peço pra que você sempre acompanhe os vídeos de crítica também. E se você estiver chegando agora e se interessou pelo que viu, não se inscreve ainda. Calma, calma. Assiste a outros vídeos do canal e aí, se você gostar, você fica. Belezuris, valeus. Então, é isso. Mais um Super 8 ou tá chegando ao final? Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima e... Calma, bebê, que a gente já tá... Cadê o bebê? Ih, caraca, perdi o bebê.